O professor Paulo Freire já não está entre nós, mas suas ideias são imortais. Se vivo fosse, estaria fazendo 100 anos este ano. Eu sou Olivia Santana, pedagoga e deputada estadual da Bahia. E aqui, no canal da Fundação Maurício Grabois, apresento o quadro Cabeça Feita. Hoje falarei sobre Paulo Freire, o grande autor de Pedagogia do Oprimido e de tantas obras que denunciam o caráter de classe, da sociedade e exaltam a educação libertadora. Paulo Freire disse, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Ele também disse, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Só os oprimidos podem conceber um futuro completamente diferente de seu presente, na medida em que alcançam a consciência da classe dominada. Paulo Freire, com tanta sabedoria, vivenciou a pobreza e a fome na infância. Experiência que o levou a se preocupar com os mais pobres e que influenciou a construção do seu revolucionário método de alfabetização. Com seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma inspiração. O talento como escritor o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogas, cientistas sociais, teólogos progressistas e ativistas sociais. Em 1964, a ditadura tentou calar sua voz. Prenderam Paulo Freire e o obrigaram a se exilar por 16 anos. Mas mesmo assim, suas ideias, pensamentos e ações, em sua extensa obra didática, espalhou-se pelo Brasil e pelo mundo afora, levando a mais importante semente, a educação como instrumento de combate à opressão. Livros como Educação como Prática de Liberdade, de 1967, refletia sobre um método de ensino que é ligado à vida cotidiana e faz uma crítica à educação tradicional. Em Pedagogia do Oprimido, de 1968, a base da sua pedagogia crítica expõe a proposta de uma nova forma de relacionamento entre professoras, professores, estudantes e sociedade. Paulo Freire promove uma detalhada análise sobre o que ele chama de colonizador e colonizado. A importância do ato de ler, de 1981, apresenta uma intensa discussão sobre as necessidades de se ensinar a ler na escola, ler com sentido, com referências, com contextualização e, sobretudo, ler para conhecer e mudar o mundo. Em seu livro, Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade, a feminista e educadora Bell Hooks relata o seu encontro com Paulo Freire e como suas ideias a influenciaram. Quando encontrei a obra de Paulo Freire, bem no momento da minha vida em que estava começando a questionar profundamente políticas de dominação, o impacto do racismo, do sexismo, da exploração de classe e da colonização, me senti fortemente identificada com os camponeses marginalizados de que ele fala e com meus irmãos e irmãs negros, meus camaradas da Guiné-Bissau. Veja você, eu chegava à universidade com a experiência de uma negra da zona rural do sul dos Estados Unidos. Tinha vivido a luta pela dessegregação racial e estava na resistência sem ter uma linguagem política para formular esse processo. Paulo foi um dos pensadores cuja obra me deu uma linguagem. Ele me fez pensar profundamente sobre a construção de uma identidade na resistência. Em Professora Sim, Tia Não, de 1993, Freire trata o papel da professora, da sua relação com a sociedade, considerando principalmente o lugar das mulheres no exercício da relação ensino-aprendizagem, combatendo a distorção apresentada por quem descola a professora do campo profissional para o campo dos vínculos familiares. Freire chama a atenção do quanto isto contribui para a desvalorização profissional. Portanto, a obra faz uma crítica à visão patriarcal e paternalista, praticadas no modelo vigente de escola no Brasil. Seu último livro, A Pedagogia da Autonomia, publicado em 1996, contempla propostas e práticas pedagógicas que promovem a autonomia dos estudantes no processo educativo. E, deste modo, valorizam o repertório cultural de cada sujeito. Os opressores da ditadura militar, os de ontem e os de hoje, não conseguiram e nem conseguirão deter os seus pensamentos, ideias e sonhos transformadores. O mundo reconheceu e reconhece Paulo Freire como o mais revolucionário e educador do planeta. A Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo. Paulo Freire foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa e recebeu diversas honrarias, como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Em 13 de abril de 2012, foi sancionada a Lei nº 12.612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Nada calou e nada calará sua mensagem simples e substancial. Seu nome e sua obra é e serão eternos. Segundo uma pesquisa envolvendo três estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, Paulo Freire é o nome de escola mais comum. O Brasil que sonhamos é um país em que a educação de qualidade seja o mais fundamental dos direitos. O governo Bolsonaro é a celebração da ignorância e da estupidez. São mais de 11 milhões de analfabetos que ainda existem no Brasil. O desmonte dos avanços sociais na educação é proporcional aos demais projetos negacionistas de combate ao conhecimento, à ciência, à inteligência e aos direitos humanos mais básicos. Mas é a luta popular consciente que vai superar esse desgoverno. Tudo isso vai passar. Tem que passar. Precisamos ampliar mais e mais as lutas para retomar o projeto de país em que a educação, da pré-escola até a universidade, seja o alicerce seguro da dignidade humana e do projeto de desenvolvimento nacional. Sigamos honrando a memória e a luta deste educador símbolo e que as salas de aula deste país voltem a ser a porta de entrada de um mundo mais humano, contrário a toda forma de opressão e de realização da justiça social. Viva Paulo Freire! E se você gostou deste conteúdo e quer ajudar outras pessoas a compreender sobre o tema, curta e compartilhe. E não esqueça de ativar as notificações no sininho para estar sempre por dentro dos conteúdos da Fundação Maurício Gravois. Até mais! Ok? Esta vale. A leitura do mundo... Não, peraí. Essa não vale. Ele também disse. Agora pra valer. Tá gravando. Um salve a Paulo Freire. E fora Bolsonaro!